Não nos deixeis cair em tentação, mas livraram-nos do mal. Amém! Bom dia, bom dia! Como é que é? Anjinho da guarda protege! Os bikers! Protege os bikers do mundo inteiro! E aí, galera! Qual vai ser o rolê de hoje? Bora fazer o índio com a tal da ponderosa, né? A ponderosa é suave, né, Gustavo? Nunca foi, vamos ver. Não, eu vi o gráfico lá no Strava. Olha o tempinho, que delícia, ó. Tempo nublado. Hoje tá bom pra pedalar. Não vai rachar o coco. Eu também! E parou do nada, tu viu? Parou do nada. Ele falou que a galera tá treinada, foi na colchinha quinta-feira. Aí, cacique! O Johnny não quer saber de conversa hoje, né? Não, olha só. Tá treinada. O bicho, olha só! Foguetinho! Aê, Johnny! Espera aí! Espera um pouco, né? Ô, Johnny! O pessoal ali da cozinha tá falando se dá pra você diminuir um pouco o ritmo. Porque eles estão em ritmo de mountain bike amador. Não é profissional, não. Bora! Você tá aí amarrado no Nino Shooter, pô? Não é profissional, não é profissional, não é profissional. E aí, você tá aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou as varas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou? A CIDADE NO BRASIL 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 ANGENTULA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A요re A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aруca o freire Nossa, está escorregando demais Nossa, 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 caramba Segura, segura Agora o drop Solta o freio Nossa, está escorregando demais Nossa, 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 caramba Segura 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 Podia frear ali no argilão, meu irmão Quase Se eu for três passos no dianteiro, eu ia cair Se eu for três passos no dianteiro Se eu for três passos no dianteiro, eu ia cair Se eu for três passos no dianteiro, eu ia cair Se eu for três passos no dianteiro, eu ia cair Agora o draft Solta o freio Nossa, está escorregando demais Nossa, 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 caramba Segura 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 Já estamos fazendo outro caminho aqui porque as balas são tão complicadas Segura Eita Boa, né? E aí? E essa argila escorregando? Está escorregando igual sabão Cara Está bem desafiado aí Cheio de bola Difícil E a bike zona aí? Aí Nem desgarrou Bolando igual uma cabrita, mas vem Cheio de bola Que massa Essa descidinha aí Então Se você triscar o freio na janteira ali já era Já era Aí tem aquele pedacinho ali que é bem inclinado, ela está escorregando bastante Muito inclinado Ainda Para completar se ainda passa num riozinho que molha o pneu É Se você não vacilar ali já era Vê Que que o Johnny vai falar E aí Johnny Desceu? Desci E aí? Suave? Suave na nave Escorregando igual um quiabo, né? Esse pneuzinhozinho está ideal para ele Caramba, Johnny Porra, está desafiador, hein? Meu Deus do céu Que troço Está um quiabo mesmo Está igual a... É um quiabo mesmo, velho Como é que é, Guto? Comprou o terreno aí? É Comprou? Empurrando a bike Empurrando a bike É Cara No outro, no outro Nossa Aí quem não vê e fala assim É, esse terreno é bonito, porra Olha, olha esse terreno bonito aqui, ó Vai, agora é uma subidinha Vai, vai, vai Vai lá Vai lá Dá a ver Tá daí? Vamos lá, vamos lá. 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 Aê. Acabou. Vamos lá. 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 Quem está chegando aí? Zaranza Cacique tomou do pajé aí? Cacique tá ruim Cacique e pajé não estão se entendendo não Olha lá eles estão vindo Passou deles Passou Eles já estão chegando aqui Aí tá Enlotei minha surta Como é aquela subida lá? Rapaz! É a primeira subida? Fudeu! Deu uma coisa atrás da gente É uma enxame né É Pensei logo Bati em alguma árvore Deu merda Tchau 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 Ixi Encostou Aí fica atrás do Johnny aí galera, passa aí Tá no Johnny, fica atrás do Johnny Ih perdeu Johnny, pera aí devagar que acho que ele pegou alguém aqui Eu acho que ele mudou para o Guto Todo mundo vai que segue o Guto Você vê Tá no Guto Não, não tá no Guto não, acho que tá em você Johnny Tá não Não, perdeu agora Tá vinhendo 21km por hora, bichinho aguentando Ele tá vindo galera, 21km por hora, tá seguindo ali Tá vinhendo Oi Oi O Camar, se você ficasse antes pegando a galera vindo Chegar Quando a gente começar a descer ali ó A gente vai descer ali né Aí a gente vai atravessar aquele estradão E entrar num single view de novo Mas lá não é cheio de árvore Não, mas aí tá, mas não é pra seguir não É só pra você fazer o take Ah, pra filmar, entendi Só que olha o take também Me tá ajudando E aqui é um single Ihhh, ficou preso O quê Ah Caiu Aí galera Eu procurei ele no mato aqui, não achei Voltei no controle Acionei o Find My Drone Aí ó Olha ele aqui Achei E aí Tá vivo? Vivo 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 e intacto Ele entrou aqui no mato Ele entrou aqui no mato É Fora Há É Engleda Quértinho Vivo Fora Posta Inflat Agora é subidinha Marcha Vem Vem Aqui vai ter aquela subidona, lembra? Salt Devemos Arca Mais Arca 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora Johnny, vamos zerar Zerou Johnny boy Agora Johnny, vamos zerar Ae Bora Guto Bora, bora, bora Ae moleque Só os degraus Que isso Está parecendo uma expedição na Mata Atlântica Ae 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 Vamos lá. Foi o matinho que atrapalhou. Vamos lá. Olha. Olha. Caramba. Um pneu. 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 Veio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Veio! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu? Pode vir, está de boa. O que aconteceu? Vem pela madeira. Ali, naquele matinho ali. Vocês estão muito corridos. Caladinhos. Eu acho que caiu aí. Com o celular ligado. Vai afundar meio metro, fica só a cintura para fora. É. De longe. Celular ligado. Eu passei aqui. Minha roda traseira veio até aqui. Aqui, olha. Alguma coisa é tempo. Esses caras estão legal demais. Caramba. Até se a bike é difícil. Ele foi. Eu desci na hora que ele passou. Você filmou, cacique? Eu também. Você me filmou passando? Eu também. Eu também. Eu também. Essa foi boa. Ah, eu também. Essa foi boa. Está arrastando galho aí com a mão. Daqui a pouco eu tirei Essa foi boa Tão nele? Boa Boa Tazinho é Boa Boa Cara, eu dei uma salvada agora, inacreditável. Ixi. Bora. Meu, quase errou com o terreiro ali. Cara, eu dei uma salvada agora, inacreditável. Cara, eu não caí não sei como, velho. Eu saí, eu tinha que pegar uma curvinha assim, saindo da vala, um buracão aqui. E eu não consegui. Aí a bicicleta entrou na vala e eu saí andando pelo mato, velho. Saí pulando, velho. Cadê o... Já desceu. Vai. Quem vai? Você. Vai na frente e eu vou filmar alguém. Aí, aproveita e tira aí, ó. Ah, vai lá, o Leandro. Vai lá, o Leandro. As melhores filmadas é atrás. Quem quer ficar atrás? Vai lá. Eu vou. Quem quer ficar atrás? É assim que vai. Não. Vai. Então vai, vocês. Quem quer ficar atrás, olha, ele escolhe. Ah, ele escolhe. E ainda deixa fazer rodízio. Eu vou ficar atrás do Johnny. Vou lá. Aí não. Vai, Zaranja. Bora. Vai, Zaranja. Ah, é pra lá, é. É aqui, ó. É o... Ajeitou já. Bora. Vai. Vai. Vem, vem. Vai. Cara, essa trilha do índio é só single track no mato fechado, velho. Tem que fazer essa trilha agora aqui de foice, cacique. O cavinho abriu o mato. Tem que fazer ponderante ali, cara. É. Tem que fazer ponderante. Mas agora a bola. Olha ali, a ponderosa. Não é aquela lá na frente, ó? Capaz de ser. Olha lá. É uma terrinha ali, vermelha. Acho que eu vi ela, hein? Essa trilha ali, viu? Dinha. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Aqui que é o trechinho. 15%, 16%, 17%, 18%. 19%. Tchau. 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 Johnny, que isso hein, poderosa, aí é potência Aqui que é o trechinho 15% 16% Eu achei melhor do que a igrejinha porque aqui dá pra pedalar Aqui dá pra girar Aê cacique Porra, mas só deu 19% no trecho mais inclinado Não deu 27% não E aí, vivo? Portinha, mano Porra, Gutão É a famosa, é essa aí? É essa aí, Gutão Que isso Lá vem Zaranza É melhor porra Ô, mas deliciosa, não é não? É uma delícia Quanto está aí? Não, 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 não está passando Quanto está aí, Léo? É isso aí, Léo? Tchau, tchau. 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 Agora é a descida do piqui, é aquela descida. Olha, a roda dianteira escapou. Você viu? Já ia comprar um terreno logo no começo. Também o chão está verde. Tchau, tchau. Tchau. Aqui está off-camber. Off-camber no lodo. Segura. Ah, eu vou cruzar. Errei. Voltei. Olha, a roda dianteira escapou. Caralho, eu também quase fui. Você viu? Quase, Léo. Fui também. Já ia comprar um terreno logo no começo. Está meio o chão está verde, velho. Tchau. 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 Off-câmbia no lodo Segura! Ah, eu vou cruzar Errei! Voltei! Peraí! 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 O que aconteceu? Rancou um galho todo Tá aí a câmera? Bora A posição da GoPro tá certa, cacique? A posição da GoPro tá certa? Tá É agora Bora Anjinho da guarda Olha pra gente Vem na cola, né cacique? Nossa, vai ficar boa essa filmagem Vai ficar boa essa filmagem O que aconteceu Arrancou galho tudo Tá aí a câmera? Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A posição da GoPro tá certa? Tá Vamos lá Tá pegando Tá pegando Tá pegando a guarda Olha pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem na cola, né cacique? Vem na cola, né cacique? Nossa, vai ficar boa essa filmagem Nossa, vai ficar boa essa filmagem É boa, né cacique É boa, né cacique? É Aí galera, como é que tá esse pedacinho de mato aqui pra chegar na cachoeira da Embrapa Vem aí Zaranza Uhuuu Tá presepado aí Nossa Confia, confia Ô Igor, tá certo aqui esse track log? Confia Vem Zaranza Vem Johnny Confia Véio, não é possível que esse mato fechou desse jeito Não, não Não pode, cara Tá errado Mas aí mudou essa porra? Não era assim não Não, cara Tá errado isso aqui Não é possível Tá falando que tá no track log, véi Olha Ih, tá mesmo Nossa, eu não acredito nisso não, véi Olha Não é possível, velho Olha só isso aqui Não, não era por essa strada Era pra cá, não era não, véi Não Eita, aqui ó, o joelho aqui ó Aqui ó, xará Tá Não É onde? É aqui Estamos andando aqui a 10km por hora Porque esse chão aqui tá igual sabão Devei Surgido Tchau 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 E aí, ó, ó quem vai subir aqui na cachoeira, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó, ó. E aí, ó, ó. E aí, bora. Vamos aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Desce aqui, desce aqui. Vem. E aí, ó, ó. E aí, ó, cara. Nossa. É, não deu certo. Vamos lá, né? Cachoeirinha. Agora é a subida da cascalheira. Vamos embora. Vamos embora. Começou o trecho das pedras surtas. E degraus. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, Johnny. E aí, ó. 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 Vamo lá, galera. Agora é reta final. Daqui a pouco a descida das três paredes. Agora sim Descida das três paredes A gente ainda aguarda Olha pra gente ali Olha pra gente Olha pra gente Vai começar Gustavo Pedra solta, pedra grande Inclinação Que tem tudo pra Se derrubar Agora sim Descida das três paredes A gente aguarda Aguarda pra gente aí A gente aguarda pra gente 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 A gente aguarda Vai começar, Gustavo Pedra solta, pedra grande, inclinação Pedra solta, pedra grande, inclinação Pedra solta, pedra grande, inclinação Pedra, pedra grande, per русo Pedra, pedra grande, COSTA O que é isso? O que é que é? Eu vou ler isso E o segundo, o Rock Garden. Esse é melhor, né? Aqui uma pedrinha escorregando. Aqui uma pedrinha escorregando. E pronto! Três paredes descindo, descindo com cuidado e com sucesso. Volta 9, 20 minutos e 28 minutos. Muito bem! Bom demais! E aí, tranquilo? Facinho! Descendo com cuidado dá certo, né? É intenso! É intenso, cara! Aí, papel vacilo é chão, né? E é muita pedra solta, então machuca. Não, eu fiquei das duas últimas vezes estudando. Ali tem que descer porque eu desci a pulmonar. Agora esse grão vai ficar aqui. Vai! Nó lento! Vamos lá. E o segundo, o Rockgarden. Esse é melhor, né? Uma pedrinha escorregando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí tem que ter braço. Aí tem que ter braço. Vamos lá. 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 Valeu, galera. Bom demais. Vamos lá. 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 Vamos lá.